Para tocar essa música, a presença do sanfoneiro que conseguiu levar a sanfona às grandes salas de concerto, Sivuca! 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 Saiu comigo pra ser espada Ele se guarda a rua, não sai todo lugar Se o homem viu, canta a rua Onde o mara é que eu fui de mar Tomaram um bicado, punha boa tarde E olha pra Maria do Juá Se o homem viu, canta a rua Onde o mara é que eu fui de mar Tomaram um bicado, punha boa tarde E olha pra Maria do Juá Vamos embora que isso aqui tá bom demais de Júlia Onde o mara é que eu fui de mar E o rumbo do fólen sem parar Onde o mara é que eu fui de mar Tomaram um bicado, punha boa tarde Tomaram um bicado, punha boa tarde E o rumbo do fólen sem parar Música 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 Música